Oi família, estamos de volta com mais um vídeo e lembrando que se você é um fã de futebol, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Vamos falar mais um pouquinho do Elias, o pai do jogador, se irrita e diz que o jogador quer deixar o Atlético para jogar no Internacional. A declaração do presidente do Atlético, Sérgio Sete Câmara, no início dessa semana, dizendo que Elias vai permanecer no Galo, não colocou o fim da novela sobre a transferência do volante para o Internacional. Nesta quarta-feira, o Eliseu Andrade, que é o pai empresário do Elias, mostrou uma irritação com a forma com a qual o Atlético está conduzindo a negociação com o time gaúcho. O Internacional manifestou interesse por Elias no final de 2018, mas as propostas apresentadas não foram capazes de fazer a diretoria do Atlético ceder. Em 9 de janeiro, o executivo de futebol do Colorado, Rodrigo Caetano, veio até Belo Horizonte para tentar negociar no meio campista, mas não teve sucesso. O Elias quer assinar um novo contrato válido até 2021 e manter o salário atual, um dos maiores do elenco no momento. O modelo de negócio foi apresentado pelo staff do jogador em reuniões com representantes do Galo. A última delas ocorreu na tarde desta segunda-feira e, do lado do clube, contou com as presenças do diretor de futebol, Marques, e o advogado, Lucas Ottoni. A ausência do presidente Sete Câmara em três reuniões irritou o staff de Elias. Internamente, a diretoria do Atlético entende que não há necessidade de tratar da renovação do meio campista imediatamente. A declaração do pai de Elias diverge da versão apresentada pelo jogador, que disse que seu interesse é permanecer no Galo. O Elias tem 33 anos e seu vinco com o Atlético vai até dezembro de 2020, ou seja, tem mais algum tempo para o contrato do Elias acabar. E a diretoria alvinegra espera que ele cumpra o contrato até o fim, para que possa haver uma renovação de contrato. O meio campista estreou pelo Atlético em fevereiro de 2017, já entrou em campo 112 vezes com a camisa do Galo e marcou 20 gols. Então, o pai do Elias ficando muito irritado com o modo que o presidente do Galo está tratando essa negociação. O Elias quer renovar por mais algum tempo. E o presidente do Galo disse que não há necessidade no momento de renovação do Elias, porque o contrato dele vai até dezembro de 2020. Ou seja, tem praticamente dois anos ainda rodados para o contrato do Elias acabar. Então, o presidente do Galo não está com muita pressa e isso está irritando o Elias e o pai dele, porque o Elias quer renovar, quer permanecer no Atlético. E o presidente do Galo está meio que parado, não está nem aí com a renovação. Não quer renovar agora, quer segurar mais um pouco. Então, isso está deixando o Elias e o pai dele muito irritado. E a possibilidade do Elias jogar no Internacional vai aumentando cada dia a mais. O Colorado deve estar adorando o que está acontecendo, porque a cada dia que passa, o Elias fica muito mais próximo de jogar no Inter. O Inter tem um grande interesse no Elias já faz algum tempo e então agora, com essas declarações do presidente do Galo, o Inter, creio eu, que vai vir com mais força ainda para estar levando o Elias para Porto Alegre. Na minha opinião, cara, dá o que o jogador quer, dá o que o jogador pede, não é algo absurdo, é só sentar e renovar o contrato por mais um ano, entendeu? Então, não tem nada absurdo, ele não está pedindo aumento de salário nem nada, vai manter a base salarial que ele está ganhando agora, ele só quer mais um ano de contrato. Então, creio eu que não tem tanta necessidade de ficar fazendo todo esse rolo por causa de um ano de contrato. Senta com o jogador e assina, o Elias é um grande volante, é um grande jogador, então eu acho que ele merece sim essa renovação aí, porém o presidente do Galo não está vendo dessa maneira, né? Está, como que eu posso dizer, pouco se lixando aí para o que o Elias está pedindo e com essa atitude o Galo vai acabar perdendo aí. Um jogador excepcional, um volante extremamente bom, um jogador com uma qualidade incrível e se o presidente continuar assim, ele vai acabar perdendo o Elias para o Internacional, porque o Inter está muito afim de levar o Elias embora. O vídeo vai encerrando aqui, espero que tenham curtido, se vocês curtiram não se esqueçam de deixar o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus.